Quando eu li a Bíblia inteira pela primeira vez, eu gostei tanto, foi tão bom para mim, que eu quis que outras pessoas lessem também, especialmente as crianças. Então surgiu a vontade de escrever a Bíblia, só que com uma maneira mais fácil, uma linguagem mais acessível, para que as crianças pudessem ter contato com essas histórias. O Livro do Sagrado Ilustrado são histórias recontadas da Bíblia, e são 45 histórias ao todo, sendo 22 histórias do Antigo Testamento e 23 histórias do Novo Testamento. Em 2010, eu peguei a Bíblia de adultos e li ela inteira, durante um ano. E aí eu comecei a escrever essas histórias, e quando o texto ficou pronto, é que eu comecei a fazer a ilustração, propriamente dita. Então primeiro eu fiz os bordados, então tem muitas histórias que são com bordados à mão. E aí primeiro foram feitos esses bordados, e depois também a parte de cenário, com bonecos de papel machê. Esses bonecos eu fui fazendo com papel machê a cabeça, as mãos, e as roupas foram feitas com tecido mesmo. Então foi costurado tudo na máquina, às vezes na mão, às vezes com algum detalhe. O meu plano é fazer uma exposição com os originais, porque como tem cenários, tem bordados, eu acho que seria interessante uma exposição itinerante com esses originais, para que as pessoas pudessem ver essas ilustrações ao vivo ali, ver os bonecos montados no lugar, e a criança ver como que o ilustrador trabalha, como que é o processo de criação, inspirar essas crianças a desenhar, a criar, a fazer esses bonecos também, e despertar curiosidade para ler o livro.